A nossa Constituição estabeleceu uma proteção especial para o direito dos indígenas e assegurou a eles a posse sobre as terras que traducionalmente ocupam. O marco temporal é uma interpretação muito restritiva desse direito fundamental e ela desconsidera o passado de violências e de agressões sofridas pelos primeiros habitantes do país. No julgamento que se aproxima, o Supremo terá a oportunidade de dizer a toda a sociedade brasileira que o eterno retorno dessas mesmas agressões ou dessas mesmas violências não é uma triste fatalidade histórica. É por isso que se espera que o Tribunal reforce a proteção jurídica aos indígenas e que impeça o retrocesso. Isto é, que o Tribunal reafirme a plena força, o pleno vigor, a plena vigência da Constituição de 1988.